Há mais de 12 horas, que bandas se apresentam aqui no palco do Carnaval Legal em São Paulo Neste momento, estão se apresentando a banda de Aviões do Forró Com muita animação, o nosso corredor super lavado Vocês podem observar que passou de merda já faz dois dias que muita coisa legal acontece aqui Este é o Campeões do Forró, este é o MTV, fazendo acontecer em 2002 Carnaval Legal é aqui, em Poção de Pedras Agitando a segunda noite do Carnaval em Poção de Pedras, o cantor Gislan, da banda É Bala Pode esperar, pode ficar à vontade, pode se divertir, brincar Vamos fazer desse Carnaval o melhor Carnaval de todos os tempos Vamos jogar pra cima, vamos brincar de ser feliz, alegria, alegria No palco, hoje eu estou ao lado de Adriano Silva Essa é a prata da casa Adriano, é sempre satisfação cantar aqui em Poção de Pedras, você que é filho dessa mulher Sempre, sempre, sempre É maravilhoso cantar na minha terra É maravilhoso ter meus amigos, ter vocês comigo Galera da WebTV, da Prefeitura Cascaria A galera de Poção de Pedras, que eu amo demais E tamo junto sempre, obrigado Prefeito A folia que não para, há mais de três horas sem parar O corredor da folia, é o velho que não soa O Carnaval de Poção de Pedras Nesse momento está se apresentando aqui no baú A banda de barra difícil, com sucesso total O Carnaval legal é a gente Prazer não estar aqui pela primeira vez Nessa multidão de gente Certo, só tem a agradecer A Prefeitura Municipal de Poção de Pedras Agradecer a cada uma das pessoas que tiveram pra assistir E agradecer a esse povo maravilhoso que vieram pra cá O Carnaval de Poção de Pedras